Então, a ideia é o seguinte. Existe o Prana. Quem é o Prana? Atenção, a pergunta é importante. Quem é o Prana? Tá, mas me capricha um pouco mais. Eu sei que você pode ver. Vamos lá. Prana. É o estoque de energia. Eu também. Bateria. Ele é uma inteligência que anima o processo material. Ele é o sopro divino, ele é o Espírito Santo, ele é o bambambá da história. Ok? Que anima o processo material. Qual é a diferença? O sopro divino é o Espírito Santo. Estou trazendo isso para a nossa linguagem. Ok? Não é isso, mas, analogamente, na nossa cultura, se manifestaria ali, na tradição católica. Certo? O Prana, dentro de você, é o que faz você valer mais do que uma caixa de sapatos. Porque se o Prana sai de você, ninguém quer ficar perto de você. No momento que o Prana sai de você, as pessoas chamam de cadáver. Eca. Não quer ficar por perto. Então, a vida no Ayurveda não é o que está acontecendo em termos de reação química. É um princípio vital, é o sopro divino. É a energia básica que mantém a fisiologia viva. E para o Ayurveda, a principal fonte de saúde é o Prana. Então, só estudar a fisiologia morta e querer entender como é que o processo acontece de uma pessoa que está morta, não faz sentido. Esse é um ponto. Um ponto fisiológico. Agora, num ponto psicológico, o Prana é algo muito sutil, no sentido de que, aonde você, como a gente viu naquela imagem lá no início, aonde você direciona o Prana, isso vai gerar atenção, percepção, sensação, sentimento, pensamento, emoção, etc. Então, se o teu Prana está aqui agora, a tua mente está escutando o que eu estou falando. Teus sentidos estão ativos. Se o teu Prana vai para alguma coisa que você tinha que resolver e não resolveu, ou para alguma coisa que você vai ter que resolver e não sabe como resolver, não sei o que e tal, a sua mente para de escutar o que está aqui. Como é que você sabe disso? Na perspectiva do Ayurveda, existem duas metodologias básicas e importantes em termos do que pode ser considerado científico. Uma pergunta é isso. Prana é consciência celular. Prana é consciência celular? Prana também é consciência celular. Prana é o veículo da consciência. Consciência não é Prana e Prana não é consciência. Consciência anda em Prana. Prana é uma manifestação da consciência da mesma forma como o Sol. A luz do Sol não é o Sol, mas traz muito dos atributos dela. Nesse sentido, a luz do Sol é um carro onde atributos do Sol chegam até você. Ok? Mas não é o Sol como um todo. Certo? Então, dentro da perspectiva da cultura verde, você pode estudar o Prana de uma maneira externa, do que a gente chama de ciência, mas você também pode estudar o Prana de uma maneira interna. Você pode observar como é que estão as suas sensações. Você pode observar como é que estão os seus sentimentos. Você pode observar como é que estão os seus pensamentos. Você pode observar um monte de coisa. Isso ser, dentro da perspectiva védica, altamente científico. Porque, esse é um ponto importante. Por que isso é altamente científico? Porque aonde você direciona a sua presença, isso altera o processo de observação. O que a gente hoje em dia acha de física quântica, ah, que o observador e a observação não são distintos. A física newtoniana, ela diz, se você observar isso daqui dessa forma, não importa se ela vai cair de qualquer maneira. Dentro da perspectiva quântica, dentro do mundo mais microscópico, o simples fato de você estar presente naquela gato de Schorger lá, não sei o quê, isso determina que o gato esteja vivo ou morto. O que eu quero dizer mais ou menos é o seguinte. Em termos de Prana, o fato da tua presença estar ali já altera a observação. Não é possível jamais, em termos de Prana, você fazer uma observação isolada. Uma observação científica no sentido separado. Porque Prana, ao mesmo tempo, é você. Prana, ao mesmo tempo, é o observado. E Prana, ao mesmo tempo, é o processo de observação. Então, isso nega a nossa metodologia científica, que acredita que você tem que buscar a idoneidade, a separatividade em relação ao observado. Ok? Bom, então, dentro da nossa perspectiva mais verde, a ideia de que, assim, você fazer manto, você rezar, você fazer mentalização, você fazer Prana, todas essas coisas mudam a tua psique, faz todo sentido. Não é assim, como é que será que isso funciona? Isso funciona porque Prana é energia sendo organizada de diferentes maneiras. Ok? Tudo bem até aqui? Sobrevivemos a essa parte já meio etérea. Sim? Sim. E, bom, Prana, num primeiro momento, ele se organiza de uma forma como espaço. Depois, como vento, depois como fogo, depois como água e depois como terno. Que é o que a gente vai ver nessa figura daí, de cada um dos elementos. Mas antes da gente ver isso de uma maneira mais detalhada, que vai ser a parte da parte que a gente vai fazer, a gente vai vivenciar isso de uma maneira um pouco mais prática, um pouco menos sutil. A gente vai, aos poucos, utilizando a nossa mente, para a gente conseguir ir pisando em degrares cada vez mais invisíveis. Certo? À medida que a gente for tendo a habilidade de observar, através do microscópio da nossa mente, a gente vai conseguir acessar coisas que, a princípio, não estavam visíveis para uma mente tão macroscópica. Mas, ao longo do tempo, a gente vai treinando o nosso refinamento mental, e a gente vai acessando isso. O primeiro passo é a gente falar sobre a relação das emoções e o corpo físico. A ideia é mais ou menos o seguinte. O nosso corpo físico... Ele está dentro de um corpo elétrico. A gente, hoje em dia, tem essas máquinas de leitura de aura, etc., e tal, que a gente consegue, de uma maneira bastante, assim, palpável, enxergar uma outra parte menos densa da nossa matéria. Ok? A gente chama esse corpo daqui, denso, de anamaya coxa. Ana é aquilo que é formado a partir de coisas que a gente come. Ok? Leite da mãe, papinha, e aí por diante. Certo? Esse anamaya coxa, ele é responsável por tudo aquilo que você consegue sentir, pegar e segurar. Anota aí. Sentir, pegar e segurar. Ok? Essa é a camada mais densa, e ela é formada principalmente a partir do elemento... Preto e vi? Que é simbolizado por um quadrado. Ok? Que é terra. Terra. Ela é sólida. Ok? Depois dela, vem um outro corpo da gente, que você consegue sentir e pegar, mas você não consegue segurar. que é o pranamaya coxa. Então, esse daqui é o um. Esse daqui é o dois. Que é o pranamaya coxa. Duplo etérico. É o corpo respiratório, onde você consegue pegar, você em algum grau consegue encostar na tua respiração. Não consegue? Mas seria esse campo elétrico, né? É. Ó, você consegue sentir? É matéria, não é? Mas é uma matéria que você não consegue segurar. Ok? Você pode até envelopar ela, botar ela dentro de um recipiente, mas você não consegue segurar. Ela é suficientemente densa para você encostar, aí você não consegue manter ela. Certo? Na massagem, às vezes, você coloca a mão sem encostar. Você está lidando. Várias pessoas sentem. Você está lidando. Essa é a metricidade. Quando você chega aqui, encosta na pessoa aqui, você está encostando no pranamaya coxa dela. Você pode fazer massagem só encostando no pranamaya coxa da pessoa. E a pessoa sente. E é a metricidade. Existe, é. Existe magnetismo, existe... Todo um ramo de conhecimento, tai chi, ticcum, reiki, todas essas coisas, elas atuam prioritariamente no teu campo bioelétrico. Isso dá para até ser mensurado. Não é uma coisa tão difícil de mensurar isso. Ok? Bom, depois do nosso pranamaya coxa, existe um terceiro corpo, que esse você já não consegue encostar nele de uma maneira muito definida, mas você consegue sentir ele. Só uma pergunta. Você falou que o quadrado era o anamaya coxa. Isso. Ele é principalmente formado a partir do princípio de terra, de solidez. E esse? Esse, de alguma forma, você poderia dizer que ele é formado a partir do princípio do líquido, no seguinte sentido, de que ele se adequa a cada uma das situações. e cada um dos recipientes. Como é que você define líquido? É aquela matéria que, dependendo do ambiente onde você botar, ele toma aquela forma. Essa é a definição de líquido. O ar, você consegue fazer isso. Certo? Veja bem, eu não estou dizendo que o ar é líquido, mas eu estou dizendo que o ar tem características líquidas, ainda que ele não seja um líquido. Mas se você for conversar com pessoas sem mais dar física, eles consideram, em termos práticos, o ar como meio líquido. Assim como a água. Só que é um líquido menos denso. Certo? Os gases... Então, é, porque é a questão de você ter essa capacidade de adequação dentro de um recipiente. Ok? Então, nesse sentido, esse mundo aqui teriam características líquidas, ainda que não seja um líquido no sentido mais rigoroso da coisa. Tá? Porque essa é uma matéria mais leve. É um líquido muito leve. Tá? Bom, o terceiro é o Manamaya Kosha. O Manamaya Kosha, que é o que a gente vai conversar mais hoje, vai conversar também no workshop de outubro. Aí, no de outubro, a gente vai conversar mais decididamente sobre essas coisas. Sobre esses diferentes postos e tal. Ele é o lugar onde residem as... emoções. Mano é essa mente sensitiva, emocional. Então, dentro da perspectiva da cultura védica, isso depois vocês podem ver lá no meu curso de psicologia védica, módulo... um, provavelmente. Que foi um dos que eu indiquei para preparar para esse curso daqui. Raiva, medo, ansiedade, insegurança, essas coisas, elas são objetos densos dentro desse corpo. Elas existem de uma maneira palpável dentro desse corpo. O que isso significa? A nossa vivência prática é assim, quando você chega perto de uma pessoa e você fala assim, nossa, aquela pessoa estava com ar pesado, comecei a ficar triste do lado dela. O que aconteceu? Aquela emoção dentro do corpo mental dela conseguiu entrar dentro do teu corpo mental. Se identificou. É, você se identificou, mas você, em algum grau, já tinha uma predisposição identificada com aquele tipo de emoção. Outra pessoa do teu lado não sentiu da mesma forma. Certo? Então, a emoção dela gruda em mim? Não só dela, a parede também tem emoção. Certo? Os astros governam esses processos de emoção. A parte dos astros, eu vou falar um pouco mais amanhã. Eu vou mais para o sutiôspo. E quem trabalha com gente, tem que ficar super atento com isso. Qualquer pessoa que toque é uma forma muito forte de você, quando está quebrando aquelas emoções que estão cristalizadas, o campo mental dela está desfacelando aquelas emoções. E aquelas emoções, elas têm uma tendência muito grande a se atraírem por coisas que são semelhantes. Então, a chance de encontrar alguma coisa perto do teu sistema que tenha similaridade com aquilo é muito grande se você sentir aquilo e se identificar com aquilo. A chance maior, quando você está fazendo um atendimento de massoterapia, é você sentir raiva, ódio, alegria, tristeza. Todas essas emoções, elas passam através do sistema. Mas no momento em que você se identifica, elas, elas falam assim, grudei aqui, vou ficar. E aí, ao invés de ajudar, você somatiza. Aí você fala, nossa, aquela sessão foi pesada, etc. Não foi pesada porque a pessoa tinha muita emoção, mas porque você se identificou com aquela emoção, certo? Então, esses processos de entendimento, o fluxo das emoções, é muito importante para pessoas que atendem com psicologia, atendem com massoterapia, atendem com todas as coisas onde os processos emocionais vão estar muito disponíveis. E óleo dissolve a emoção. Por isso que isso é tão potente, não é, eu vejo? Por que as sessões de massoterapia são tão transformadoras? Porque o óleo, ele consegue dissolver a alma. Certo? E a gente, com aqueles movimentos que a gente faz, eles são projetados para quebrar... Sintonizar não necessariamente você se identifica. Sintonizar é tipo, você está com o teu rádio aqui, a pessoa está com o rádio ali. Ok? Sintonizou, fez isso. Mas, instantaneamente, se você não se identificar, aquilo muda para outro canto. Acontece que no momento onde a gente se identifica, a gente pega aquela função lá no desenhador de qualquer coisa, um page da vida, e trava aquilo. Vira um bloco. Então, a tua emoção e a outra emoção parecem ser uma coisa só. Mas essa trava que aconteceu entre duas imagens, vocês sabem brincar de editor de imagens? Sabe quando você pega uma... Tem uma imagem assim e tem uma outra imagem assim. Se você trava a posição relativa delas, se você anda uma só, a outra anda junto. Ok? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Mas essa trava, quem é que faz? A tua identificação. Fala, ah, mas eu sou isso, ah, eu sou aquilo. Entende? Esse movimento de sintonizar está acontecendo a cada instante. Aqui e agora está acontecendo. A cada momento, isso está sintonizando com diferentes emoções. A gente vai ver mais isso amanhã. Mas o passar da emoção ou ficar da emoção é a partir da sua identificação. Ok? Então, por isso que eu falei, ah, sempre a gente vai estar falando de identificação. Esse é tipo o chavão-mó da psicologia védica. Desidentificai-vos e viveis-vos em paz. Eu não sei o que eu falei, não sei como eu estou por lá, mas um dia eu aprendo comigo eu uso. Terceiro corpo, corpo mental. Corpo mental emocional. Corpo mental sensorial. Nesse sentido, de, ah, o que eu estou sentindo? Ah, quais são as minhas emoções? Certo? Esse é um corpo... Está bom que é um terceiro, né? É. Esse é um corpo que já não tem mais necessariamente a forma humana. Ele já começa a ter cara de bulha. O quarto corpo é o Vignan Mayakosha. Dependendo da tradição, vocês vão ver isso de uma maneira diferente, tá? Bom, tem dois corpos aqui, mas eu vou botar um só. que é o corpo do intelecto. Corpo do discernimento. Eu botei esses dois primeiros como terra e água muito para dar essa sensação de que a gente conseguia encostar nesses dois primeiros. No terceiro, você consegue sentir ele, mas você não consegue nem tocar, nem segurar ele. tá? É como se ele tivesse, num certo sentido, os atributos do calor. Calor você consegue sentir, não consegue? Calor você consegue pegar? Não. De quem? Calor você consegue segurar? Não. Ele não tem matéria. Certo? Então, nesse sentido, e só nesse sentido, esse é um corpo ainda mais etéreo. É um corpo que, num certo sentido, teria as características do fogo. Eu não vou escrever isso porque é só para mostrar que a gente no primeiro conseguia segurar, encostar e pegar. Segurar, encostar e sentir. No segundo, a gente perde essa possibilidade de segurar, porque ele é mais frouxo. A gente só consegue encostar e sentir. No terceiro, a gente já não consegue nem mais pegar e nem mais encostar, a gente só consegue sentir. Ok? Está entendendo como é que ele está ficando mais sutil? Mas as suas emoções você não sente? Onde é que elas estão? Aí você vai falar Ah, eu sei que elas estão no fio. Mas não é bem assim. Você não consegue chegar ali e encostar no fio daqui. É claro que a massoterapia tem esse conhecimento. Mas a ideia da gente é que essas coisas estão mais difusas. Certo? O quarto corpo é o Vignan Mayakoshi. Que é o corpo onde o discernimento está. o intelecto. Eu não vou entrar muito em detalhes nesses, não. Mas esse já é um corpo onde você, a princípio, não consegue nem saber onde é que estão os seus pensamentos. A gente, a princípio, acha que está no cérebro na nossa cultura. Mas na cultura védica, elas estão no campo. A casa tem pensamentos, os astros têm pensamentos, as pessoas têm pensamentos, as estruturas têm pensamentos. Ele é mais amplo. O quinto, eu sei que eu estou passando rápido nessa parte, mas é de propósito. O quinto é o Anandamaya Kocha. Isso daqui é meio que para citar, porque eu quero focar mais no terceiro. O Anandamaya Kocha é o corpo de bem-aventurança, é o corpo de vivência do divino, é o corpo onde você está assistindo um concerto de música clássica, e de repente parece que o auditório todo sumiu, você ficou só na música. Ou você está assistindo um filme, ou você está comendo tiranissu, ou qualquer coisa assim, você nesse momento some. Essa é uma característica importante do Anandamaya Kocha. A sensação de identificação com algo denso desapareceu. Ele é extremamente etérico. Então, de uma maneira assim, um pouco, só para ser didática, o corpo mais denso é mais terra, o corpo menos denso é mais éterra. O ar é o do meio. Mas é só para dizer que esses corpos vão ficando cada vez mais sutis. Ok? Então, Obrigado.